A conjuntivite é uma inflamação conhecida e que ataca a membrana do globo ocular e o interior das pálpebras. Vermelhidão nos olhos, coceira e olhos lacrimejantes são os principais sintomas e já são bem conhecidos entre a população. Após a realização de alguns estudos científicos, pesquisadores americanos notificaram que a conjuntivite pode estar associada a um sintoma para o novo coronavírus. De acordo com o professor de oftalmologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em infecções oculares e membro da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Haroldo Vieira de Moraes Jr., o caso de conjuntivite é muito comum nos casos de viroses nas vias aéreas superiores e isso está ocorrendo também com o coronavírus em casos mais severos. Os estudos realizados pela Academia Americana de Oftalmologia apontou que as lágrimas utilizadas para os testes mostraram uma quantidade pequena do vírus do Covid-19. Foi recomendada pela Sociedade Americana de Oftalmologia que durante a pandemia, pessoas que têm o hábito e necessidade de utilizar lente de contatos optem pela utilização dos óculos, porque este funciona como uma barreira de proteção para os olhos. A razão deste aviso é evitar o risco de contaminação pelas gotículas, que por acaso contém o vírus, que pode se alojar na lente de contato e assim contaminar a mucosa dos olhos, fazendo uma porta de entrada para a doença. Já os óculos trabalham como um obstáculo de proteção, afirmam os especialistas. Já os óculos trabalham como um obstáculo de proteção, afirmam os obstáculos, 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 afirmam os obstáculos. Obrigado.